Quem é que nunca teve um sonho que pudesse mudar o destino? Isso muitas vezes acontece, mas a maioria ao acordar não aplica o pensamento na prática. Com o empresário Claudinei Ferreira foi diferente. Durante uma noite tranquila de sono, o caminho para o sucesso foi traçado. Atuando na área da cafeicultura há muitos anos, projetou um mecanismo que pudesse contribuir com a qualidade dos grãos. Em 2008, eu tive um sonho de uma mecânica de um equipamento. No dia seguinte eu cheguei na empresa, comentei com a minha equipe desse sonho e resolvemos materializar esse sonho. E aí surgiu esse equipamento, o Fluicote. O processo de torra é um dos mais importantes fundamentais, que interfere diretamente na qualidade dos grãos. Seu objetivo é extrair a maior quantidade de componentes aromáticos do café, utilizando para isso o calor. No leito fluidizado, o sistema consiste em um cilindro alto, que permite que o ar quente flua através do fornecimento de uma câmara de calor e uma distribuição homogênea. Claudinei explica como isso acontece. Hoje no mercado existem dois modelos de torradores de café, que o pessoal chama um que é por fogo, que eles falam no tambor. E tem um outro que pega uma caloria externa e joga dentro do cilindro para poder fazer a torra. Esse equipamento, o Fluicote, ele torra o café apenas por ar quente, sem mecânica nenhuma para movimentar o café. Então ele cai no conceito de leito fluidizado. Mas o sistema dele é leito fluidizado em circuito fechado, porque ele não trabalha numa peneira que fica flutuando. Não, ele tem todo um processo que ele fica circulando dentro de uma câmara para poder fazer a torra. Ele flutua, ele passa numa tubulação e depois ele fica fazendo esse movimento dentro do torrador de café. Sem mecânica nenhuma. A única mecânica que tem é uma turbina que faz com que o café faça esse círculo para poder torrar, para ele ser torrado. Através desse sistema, o empresário conseguiu agregar qualidade ao café torrado. O equipamento é eficiente e vem trazendo bons resultados. Uma qualidade no aroma, no aspecto, fazer com que a torra dele fique mais uniforme. Então são situações que esse processo faz sem uma necessidade de tanta tecnologia, tantos equipamentos envolvendo o processo de torra. Esse equipamento é para quem quer trabalhar com café diferenciado. Então hoje o Brasil está buscando qualidade. E esse equipamento possibilita ao cliente ter um café diferenciado, um café com qualidade, sem muito trabalho. É um equipamento simples que resolve esse problema de quem quer um café diferenciado. Claudinei desenvolveu dois modelos desse torrador. Um com capacidade para 8 quilos e outro para 30. O pequeno é uma ótima opção para cafeterias, que podem atender o cliente imediato. O maior seria para uma escala industrial. Uma das vantagens desse equipamento é a economia de tempo para fazer a torra. Dizem os especialistas que para produzir um café bom, o tempo de torra é de 13 até 18 minutos. Mas isso vai de equipamento para equipamento. Os equipamentos mais aqueles que recebem um fogo no cilindro, esse o tempo de torra, segundo os fabricantes, é de 20 até 30 minutos. Esse equipamento, eu consigo fazer a torra nele a 5 minutos, a 13 minutos, a 20 minutos. Isso vai pela regulagem que a gente faz aqui no Maçarico. Mas o ideal é a gente trabalhar de 13 até 18 minutos. É um tempo bom para fazer uma torra perfeita. Hoje não basta apenas sonhar. É preciso acreditar e ao mesmo tempo colocar em prática. Transformar um projeto em realidade e mostrar que somos capazes de fazer tudo o que queremos. O importante é se dedicar que o resultado acontece. É um sonho que virou realidade. Estamos aí buscando, sempre está melhorando no equipamento. Para isso a gente tem algumas parcerias que gostaram do projeto, apostaram no projeto. E hoje o projeto está funcionando perfeitamente.